Bom dia a todos, é com muito prazer que o ENCODE e a FCT se associam e promovem esta edição de concurso nacional PAPTIS. Antes de mais quero começar por dar os parabéns à AMPRI por esta excelente iniciativa, que em muito contribui para aumentar e melhorar o conhecimento dos nossos jovens e dar-lhes aquilo que são as ferramentas essenciais para a sua realização pessoal e profissional, ainda mais relevante naquilo que é o mundo digital que hoje vivemos. Acima de tudo quero felicitar os concorrentes, todos estes alunos que durante o último ano letivo se dedicaram a pensar e implementar estes projetos que agora vêm aqui apresentar e defender. Foram certamente horas de discussão, de problemas, de erros, falhas, mas também estou certo que foram horas de aprendizagem e de alcance de resultados muito positivos e de vivências muito relevantes que ficarão na vida de cada um. Acreditem que tudo isso valeu a pena e muito contribui para o vosso conhecimento enquanto futuros profissionais mais capazes de serem atentos e críticos ao mundo à nossa volta. É verdade que hoje vivemos tempos de mudança. Atravessamos uma pandemia, não sabemos como e quando é que isto vai terminar, fala-se que se vizinha uma nova crise econômica, mais uma. Falamos também de enormes disrupções a nível das profissões, as máquinas, a inteligência artificial, vem substituir aquilo que eram profissões tradicionais e que aquelas que não vão terminar muito provavelmente vão sofrer e vão ter grandes alterações devido à tecnologia, nomeadamente nos seus domínios digitais. É por isso que se fala que, por exemplo, a condição autónoma pode causar uma grande disrupção a nível de tudo aquilo que são as profissões de motorista ou de condução de veículos. O aumento do comércio eletrónico promete fazer uma mudança disruptiva em tudo que sejam lojas de retalho e de venda ao público. E temos robôs inteligentes que, supostamente, vão também substituir todos os operários de fabris. Bom, isto também se alarga à nossa vida pessoal, onde as redes sociais e todas as ferramentas de comunicação e de interação que utilizamos nos dispositivos móveis, nos roubam milhares de horas por dia e que, no fundo, até nos trazem algumas notícias falsas que é preciso, obviamente, termos um sentido crítico muito apurado para conseguirmos viver naquilo que é esta nova realidade. Bom, e o que dizer sobre tudo isto? Bom, o que eu acho é que não temos que ter medo, nem podemos ter medo, mas, ao mesmo tempo que não temos que ter medo, temos que nos preparar bem para o que aí vem. Precisamos nos preparar pois cada crise, cada mudança, cada pandemia até traz sempre oportunidades associadas. oportunidades que estarão aí e que estarão prontas para serem agarradas. Mas, para serem agarradas, vamos ter que nos preparar e temos que estar devidamente capacitados para as conseguir aproveitar e trazê-las em nosso benefício. E, para isto, temos que investir naquilo que nos distingue hoje e que nos vai distinguir amanhã e no futuro, na minha perspectiva, até para muitos e largos anos, daquilo que nos distingue das máquinas. Aquilo que nos distingue das máquinas, essencialmente, é a nossa capacidade de analisar o mundo, nossa capacidade de análise crítica, de concentração, de ler um texto e compreendê-lo, de olhar para um programa de software e conseguimos perceber o que é que ele faz, o que é que ele não faz e, mais importante, quando é que ele, por exemplo, não vai resolver um problema ou vai dar um determinado erro. Quando ouvimos alguém a explicar, um professor ou alguém que domina uma determinada matéria, conseguimos compreender exatamente aquilo que são os pontos principais e, com isso, construir, no fundo, aquilo que é o nosso modelo de conhecimento com o qual trabalhamos. Com esse modelo de conhecimento, nós podemos ter, e temos que treinar também, aquilo que é a nossa capacidade crítica, de pensamento crítico sobre todo esse domínio de informação que recolhemos dessa análise que fazemos. Esse pensamento crítico leva-nos a pegar nessas ideias, a analisá-las, a formular novas hipóteses, mas, acima de tudo, a questionar essas mesmas ideias. Coisas como, por exemplo, que aparecem hoje nos mídias, como será que os jovens nunca apanham Covid-19, ou será que os jovens nunca vão parar ao hospital por causa de Covid-19. Obviamente que temos que ter uma base, até científica, de análise objetiva e fundamentada para conseguimos olhar criticamente e responder de forma assertiva e instruída sobre qualquer uma destas áreas. Mas também na capacidade de resolver problemas, através da análise e do pensamento crítico, conseguimos depois construir soluções, conceptualizá-las, implementá-las em todas as áreas e com, obviamente, aquilo que é o domínio que a gente escolheu desenvolver mais do ponto de vista do conhecimento. Neste caso, estamos a falar das ciências da computação, da eletrónica, da robótica, tudo isso vão ser ferramentas fundamentais que nos vão distinguir agora e no futuro das máquinas e que nos vão permitir, então, aproveitar estas oportunidades que vão surgir e que já estão a surgir no mundo digital em que vivemos. Podemos, obviamente, ter novas responsabilidades e é muito importante conseguirmos aproveitar todos estes domínios. O concurso PAPTIS, não tenho dúvidas nenhumas, promove todas estas competências e muitas mais e minha mensagem principal é que aproveitem, dediquem-se. Este é um programa, é um concurso onde todos ganham, não apenas aqueles que serão os vencedores, mas os que ganham mais são aqueles que se esforçam para conceber e para desenvolver os seus projetos e que depois os conseguem apresentar e promover em todo aquilo que é o público do PAPTIS e a nível nacional. Muitos parabéns a todos e muito bom trabalho.